Chiché e Petro, é la falta de amor e carino, foco no esquequito E Fael detona, sai da frente e tem pedrada O cara que sofre por ela se acabando na cachaça Melhor cê dá uns tragos que já já sofre e se apassa E vai se acostumando porque isso é do borracha E é do 3 pra 1 cê dá uns 2 logo viaja E é do 3 pra 1 cê dá uns 2 e faz fumaça E se a nova não vai colar e vai ficar de pequinho Na falta de amor e carinho, fogo no verde É que eu tava muletão e agora eu tô tranquilinho Na falta de amor e carinho, fogo no verde Se a nova não tem colar e vai ficar de pequinho E na falta de amor e carinho, fogo no verde É que eu tava muletão e já liguei pro marzãozinho Que na falta de amor e carinho, fogo no verde Na falta de amor e carinho, chama o mouse Na falta de amor e carinho, liga pro latozinho J.Fael detona, sai da frente que é pedrada Mais uma do DJ Pedro, não vou nem falar mais nada Agora eu só vou escutar, vai dar certo Sempre que sofri por ela, se acabando na cachaça Melhor cê dá um estrago, que já já se apresce a passa E vai se acostumando, porque esse é do borracha E é do três pra um, cê dá um, dois logo viaja E é do três pra um, cê dá um, dois e faz fumaça E se é nova, não vai colar e vai ficar de péquinho Na falta de amor e carinho, fogo no verdinho É que eu tava mola também, agora eu tô tranquilinho Na falta de amor e carinho, fogo no verdinho É que eu tava mola também, já liguei pro latozinho Que na falta de amor e carinho, fogo no verdinho Que na falta de amor e carinho, chama o mouse Que na falta de amor e carinho, liga pro latozinho Pogo no escadinho Mais uma do DJ Pedro, não vou nem falar mais nada J.Fael detona, sai da frente que é pedrada Certo